Música Tá lindo, tá lindo, tá lindo DJ É desse jeito que eu gosto Chegando os senhores competidores Cada um acumprimentando o outro Cada um pedindo a Deus a proteção Chegando os senhores competidores Do estado da Paraíba Do Mato Grosso Da Amazônia Da Paraíba Do Rio Grande e do Norte Já vai chegando os competidores Se espalhando aí Se espalhando e pegando na mão do outro Pegando na mão do outro E cumprimentando esse público hospitaleiro De novo, Novo Metrópole Pega na mão de cada um E cumprimenta O cumprimento dos senhores carvões Ao público de Novo Metrópole Convido este menino Que vem lá do Estadão do Rio Grande e do Norte Que vem lá do Tão Onde está na velha guarda a família Já vamos agradecer o nosso amigo Paulão Alô, Paulão Muito forte aqui também no campo do Poeirão Obrigado pelo apoio parceiro Já vamos agradecer também Ao pessoal que já vai apoiando os patrocinadores Porque eu trago um pra cá Olha gente Você que é brasileiro de coração Eu que no ano passado estive lá em Barretos E tive com os melhores competidores do mundo Inclusive nos Estados Unidos De Las Vegas Você sabe que os brasileiros No mundo do roteiro No futebol Nós somos os melhores E no roteiro também Aí quem tem aí televisão Que vê aí a Paragoga Pirial Brasil Sempre vê lá o tricampeão mundial Que é Adriano Moraes Meu amigo também E eu tive com os americanos Os americanos sempre falaram Olha Essa bandeira Quando o Estado No país Estados Unidos Ela é erguida lá Que os brasileiros Levam ela de coração Nós somos muito respeitados Porque ser brasileiro É aquela tradição É ter honra Ter garra Ter fé E nunca desistir do que ele quer E por isso Que eu convido Essa bandeira Essa bandeira Que vem Que vem o verde O verde Vem pra cá você Vem pra cá você Isso Essa bandeira Que vem com o verde Da cor da natureza O amarelo Da cor do ouro O azul Da cor do céu E o branco Da cor da paz Convido A bandeira do Brasil A salva do palmo Do carvalho pintado Brasil Quem é brasileiro Bote palme Não Vem pra cá Chega pra cá É um cavalo de luxo Cavalo bonito Mas Dá de conta Diz quem Olha aquela loira diferente Olha o quarteiro Nossa senhora Nossa senhora Quem é brasileiro Bate palme É um cavalo de luxo 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 Segura ele no tranco Por aí Não vai machucar Minha jejezinha não A jejezinha vem por aí Calma aí Segura Vai pra frente Pode ir pra frente Vale na frente Vale na frente Por favor Fica lá na frente Vai lá Cavalo diferente Olha gente Nesse exato momento Com todo o respeito A sua religião Com todo o respeito A sua crença Nós que somos patriotecistas Nós que somos brasileiros E nós que temos fé em Deus Nós que temos fé Em Nossa Senhora de Aparecida Porque neste momento Eu convido Essa grande cidadã Essa grande senhora Que vem trazendo Essa mãe imaculada Protetora do Brasil Convido Dona Gegê Com a Nossa Senhora de Aparecida Uma salva de palma A Gegê E a Nossa Senhora de Aparecida DJ Nossa Senhora Me dê a mão Cuidar do meu Contração Nossa Senhora de Aparecida Aqui nesse Mais exato momento Senhor Eis tão pouco cansado Eis tão pouco estrupiado Estrupiado Davi Estrupiado Das falsidades Das covardia Mas sim mãe A senhora está sempre Passando um manto Sagrado Por cima dessa pista De rodeio Oh Senhora do Aparecido A mãe que foi encontrada Na rede De um pescador No ano de 1717 E se tornou Para a doeira do Brasil O Senhor Que neste exato momento Ilumine a cada uma Dessas pessoas Que aqui estão Senhor Que ao retornar Suas casas Que ilumine E que lhe dê proteção Porque neste momento Porque neste momento Neste momento Nós queremos Falar com Deus O meu pensamento O que está com um dos familiares Mas sim para lhe agradecer 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 Pelas crianças Que são o futuro Do Brasil Que neste momento Meu Pai Passa o manto Sagrado Por cima Dessas rodeio Que ilumine Esse público Que faça com que Tenha fé Tenha saúde Que livre dos maus Que poderá acontecer Meu Pai Porque neste mundo De hoje Está difícil De viver É muitas coisas Difícil Muitas coisas Ruins Muitas coisas Feias É por isso Que sempre Quando vocês Diver triste A cada um de vocês Eu te aconselho Taca o joelho no chão E peça a Deus Peça saúde Peça prosperidade Peça conquista E preste sempre Na sua família A seu Pai Que é coisa rara A mãe Que é coisa que Deus Colocou no mundo É uma coisa muito importante É por isso Meu Pai Que eu entrego em suas mãos A festa do Peão de Goiadeiro Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Palmas para Jesus Palmas para Jesus Palmas para Jesus A palma da mão Go! Go! Go, 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 go! Vamos lá! De novo! Assim! Segurou! Segurou! Erguei as mãos. Todo mundo lá em cima assim, acendando na deusa. Vambora! Devonta a mão! Pessoal na direita, pessoal nos camarões. Todo mundo arrasta a mão lá em cima! Vamos lá! Tchau! Tchau! Vem cantar como os filhos sinto! De novo! Vem, 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 Deus bate pra mim, não brinca o DJ Olha a partida pra vocês, competidores, seres da família, bandeira do Brasil Dona GG, já vamos se retirando Alô, Paulo, já vamos lá pra Londres Alô, Paulo, pessoal, eu empatei a mim Vamos começar o meu DJ Show Segurou, 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 segurou Pega essa música aí, pega a Santa aqui, Dona GG, pega a Santa, pega a Santa Vem cá, Dona GG, vem cá, vem cá Segura pra mim Olha, gente, a Dona GG é uma fanática pro Rodeiro Porque ela disse que rezou, disse aí com as Pai Nossas, com a Zé Maria Pra gente poder Rodeiro Porque os dois dias que a gente pensou que ia se embora, né Ela achava que a gente ia se embora, não é isso, Dona GG? O que é que a senhora tá achando do Rodeiro? É um bachinho, um araco em ovo, muito velho, né É um bachinho, um bachinho, um bachinho, um bachinho Tá bom! Tá bom!